Essa equação aqui, pessoal, que envolve radiciação, potenciação, e o objetivo é achar qual é o valor de x nessa equação, beleza? Olhando para ela aqui, observe que eu tenho uma raiz aqui, e não é muito legal trabalhar com raiz dentro da equação. E aí é que está. Observe, aqui é a parte principal do vídeo, que eu tenho um sinal de igual aqui. E esse sinal de igual me permite equilibrar a equação e também fazer alguma coisa dos lados da equação, com o tanto que eu faça nas duas. Isso parece um pouco complexo, mas olha só que legal. Eu posso elevar os dois lados da equação ao cubo. Mas, professor, por que o senhor faz isso? Justamente porque uma raiz cúbica elevada ao cubo, a raiz some. E aí eu não tenho mais raiz dentro da minha equação, ela fica melhor. Só que também tem um detalhe. Aqui eu vou ter potência de potência que vou multiplicar. Então, atenção aqui. Vamos ver como vai ficar. 8 elevado a 2x mais 1. Tudo isso daqui ao cubo vai ser igual a 4 elevado a x menos 1. Ficou melhor, não tem mais raiz. Aqui eu vou aplicar a distributiva. Por quê? Porque eu vou multiplicar essas potências aqui. E aí vai ficar melhor ainda, porque eu vou conseguir deixar só a potenciação. Aqui vai ficar 8 elevado a 6x, 1 vezes 3, mais 3. E desse lado vai ficar 4 elevado a x menos 1. Bom, eu só consigo igualar os expoentes quando eu tenho as bases iguais. E observe que eu tenho duas bases aqui. Uma é 8 e a outra é 4. E eu consigo deixar ambas na base 2. Porque, por exemplo, se eu fatorar o 8, aqui dá por 2 que vai dar 4, dá por 2 que vai dar 2 e dá por 2 que vai dar 1. Aqui vai ficar 2 ao cubo. E eu consigo fatorar o 4. Só que o 4 eu nem vou fazer, dá 2 ao quadrado. Fechou? Mais fácil, né? E aí eu vou reescrever essa potenciação aqui. No lugar do 8 eu vou colocar 2 ao cubo. E vou colocar aqui 6x mais 3. Certo? A mesma coisa eu vou fazer com 4. Eu vou deixar 2 ao quadrado, porque 4 é 2 ao quadrado, elevado a x menos 1. Aqui eu vou aplicar a distributiva em ambos os casos. Fechou? Que vai ficar como? Vai ficar 2 elevado a 3 vezes 6. Vai ficar 18x. Mais 3 vezes 3, 9. E aqui vai ficar 2 elevado. 2 vezes x vai ficar 2x. E 2 vezes menos 1, menos 2. E aqui eu tenho o quê? Bases iguais. E se as bases são iguais, os expoentes também são. E uma equação que tinha raiz, que agora só ficou com potencia, agora vai virar uma equação do primeiro grau. Ela vai sempre diminuindo assim. Então aqui vai ficar 18x mais 9 é igual a 2x menos 2. Observe esse 2x vai passar subtraindo. Vai ficar 16x aqui. E o 9 vai passar para cá. Vai passar subtraindo também. Então vai ficar menos 2 menos 9. Vai ficar menos 11. Então o x vai ficar igual a menos 11 sobre 16. Essa é a nossa resposta. E tem a alternativa aqui. Letra A. A é a nossa resposta. Ficou com alguma dúvida nesse exercício? O que você achou? Lembre-se de voltar em algum ponto específico. Comentar sua dúvida aí para a gente poder aprender. Tá certo? Então é isso galera. Até a próxima. Fui! Tchau! E aí